Vamos agora importar questões de uma UC do ano anterior, portanto eu suponhamos que nesta UC ainda não tenho perguntas e pretendo utilizar nesta UC questões que já usei numa UC do ano letivo anterior. Então vou ao painel do utilizador, no bloco lateral direito acessos rápidos, clico em anos letivos anteriores, seleciono o ano letivo em questão, tenho de me autenticar, acedo ao UC que pretendo, portanto na UC do ano letivo anterior, bloco lateral esquerdo administração da UC, clico em cópia de segurança. Se só pretender o banco de perguntas, então convém tirar todas as seleções e deixar apenas banco de perguntas. Se por acaso quiser, além das perguntas, levar também um teste ou dois testes que já configurei nesta UC, então tenho de incluir atividades e recursos. Clico no botão seguinte, mostra-me todos os conteúdos da UC, portanto como tenho muitos conteúdos vou clicar em nenhum para tirar toda a toda a seleção e agora vou pontualmente no bloco que tem os testes que eu pretendo. Por exemplo, vamos supor que eu quero este teste e quero o teste final. seleciono o botão seguinte, tenho de confirmar se é isto que eu pretendo, portanto só está selecionado aquilo que eu escolhi e seleciono o botão processar. Continuar e aqui nesta listagem de backups, de fecheiros criados, vejo que tenho aqui este último, foi criado dia 19 de Janeiro, portanto neste momento, então eu passo descarregar e vou guardar este fecheiro de backup para o meu computador. Volto ao UC do atual anulativo e nesta UC, bloco lateral esquerdo, tenho a opção restaurar. Na UC deste anulativo, no bloco lateral esquerdo, tenho a opção de restaurar. Carrego o fecheiro da outra UC, que guardei aqui no meu ambiente de trabalho, enviar este fecheiro e restaurar. Continuar, ele mostra-me quais são os testes que ele está a importar e, claro, o banco de questões. Quero inserir o conteúdo nesta unidade curricular e, atenção, não selecionar esta opção, não selecionar esta opção, portanto é a primeira opção, caso contrário, os conteúdos, se optarmos por esta segunda, os conteúdos da UC atual serão apagados. Portanto, deixar a primeira opção, inserir o conteúdo desta cópia de segurança nesta unidade curricular e continuar, confirmar, seguinte e realizar restauro. Continuar. E neste momento, tenho, provavelmente cá embaixo, alguns por aqui, foi-me colocado, cá está. Tenho aqui este teste que estava num terceiro bloco na outra UC e tenho este teste que foram os dois que eu importei da UC anterior. Pronto, agora arrasto para o bloco que eu pretendo e tenho, além dos testes que trouxe, tenho também o banco de questões que importei da UC anterior.